Salve, pessoal, galera da Nexd1, mais de canal, mano, velho, vídeo de hoje, mano, mais vídeo de códigozão aí pra vocês, velho, então já bora deixar o like aí no vídeo e morrer, tudo bem, né? E lembrando, velho, o código tá aí no meio do vídeo, beleza, então assiste até o final aí, velho, e depois vem falar que eu não avisei, né, velho, o código tá no vídeo, beleza? Então vamos que vamos, mano, bora transformar aqui, eita, caraca, quase que eu morri ali, hein? Como eu tô fraquinho aqui, uma daquela ali já me matava, vamos lá, vamos recarregar, não, 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 beleza, maravilha. Maravilha, vamos fugir aqui, foge, mano, tá, tá complicado, hein? Caraca, galera tá muito bolada ali, velho, quase que eu morri aqui de novo, quase que eu tô morrendo toda hora, beleza, não, 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 bugou, 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 beleza, matamos o Nef ali, eita, tem um negócio de que, beleza, transformamos, é nóis. E, mano, eu tenho que comprar mais sementinha, né, velho, sementinha aqui é sem sementinha que a vida tá triste, vamos lá, bora comprar sementinha aqui antes, fechar aqui loja, eu nem lembro onde que é mais, shop, profile, é aqui, velho, eu acho que é aqui, não é? Ah, não, nem aqui não, item é item, isso aí, ó, vamos comprar umas sementinhas aqui, que o negócio tá feio, velho, sem sementinha tá triste aqui pra nós. Vamos entrar aqui na outra partida aqui de novo, e vamos que vamos, velho, vamos recarregar esse daqui, não, 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 sai de perto de mim, rapaz, sai, 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 ah, velho, morri já. Caraca, o negócio tá triste aqui, vambora, sai, 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 beleza, maravilha, velho, vamos transformar aqui, espero eu que consiga transformar aqui até o final ali. Ah, beleza, vamos pular aqui, que esse cara ali tá, já tá mirado em mim, velho, vamos fugir aqui, que ele vai vir aqui com certeza, e maravilha, velho, vamos, vamos ficar aqui, aqui não tem ninguém, tem ninguém que tá top. Ah, beleza, vamos fugir ali, transformei aqui, vamos fugir, não, 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 buguei, 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 buguei. Vambora, vambora, vambora. Ok. Beleza, aquele Hacker ali tá bombadão, velho, então vamos, vamos ficar na nossa aqui, não vamos lá não. Transformei aqui de novo, maravilha, aqui esse NF que já era, ele também já era esse Hacker aqui, ó. É nóis. Ah, velho, quando eu ia usar meu feijãozinho ali, velho, feijãozinho, sementinha, sei lá, vamos que vamos. É sementinha, né, velho, mas eu gosto de falar feijãozinho. Sei lá porquê, mano, parece um feijãozinho. Na moral, fala que não parece feijãozinho daqueles filmes. Eita. Ok, matamos aqui esse NF, vambora. Não, 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 velho, não, aí não, aí gasta totalmente aqui, mano, tô bem transformando aqui o cara, o cara vem tacar, velho, aí não, aí. Beleza, o NF ali tentou combater com nóis, já levou na cara, já morreu aí pra ficar esperto. Vamos que vamos aqui, ó. Beleza, subimos aqui e é nóis. Agora é só, só aí pra abraço aqui, ó, só alegria, velho. Matamos aqui, matamos ali também, vamos fugir, porque senão nóis, nóis morrem também. E é isso mesmo, velho, vamos lá. Cinzo ali tá tirando onda. Mas tudo bem, deixa ele tirar onda ali, vambora, vamos sair daqui. Usaram aquele negócio de cegar todo mundo. Beleza, vamos ficar atirando aqui, velho. A gente vai matar alguém uma hora, uma hora a gente mata. É, uma hora, essa hora a gente tá chegando não, hein. Tá meio, tá meio, tô ficando meio chateado aqui, mas tudo bem. Vamos recarregar aqui nossa energia, nosso cai. Na moral, velho, comenta aí como é que fala esse negócio, velho. Cair ou cai, na moral. Eu também queria saber isso aí, velho. Esse jogo aqui eu pronuncio tudo errado. Que isso, que isso, que isso, que isso, moço. O cara bugadão aqui, velho, é isso. Beleza, morreu, né, é nóis. Aqui, morreu também, é nóis. Morreu também, é nóis. E ali vai morrer também, ó. Morreu ali também, entrou na frente e já morreu, velho. Mo, eu matei mais um. E, mano, na moral, velho, matei todo mundo, hein. Queria falar não, mas matei todo mundo. Mano, diamantezinho verde aqui pra nós é o quê, velho? Esse aqui também vai morrer. Ih, vai não, deixa baixo. Vamos pular lá em cima, vai sim, vou atrás. Matei, 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 não. Esse aqui, né, ele morreu ali, foi de brinde, né. Eu queria matar esse, esse azulzinho ali, mas tudo bem. O cara tá me... Caraca, o cara tá me trolando, hein, velho. Esse cara aqui é zoeiro. Beleza, morreu aí pra ficar esperto. Ficar trolando a gente aí, mano. Isso aí que dá, velho, já morre. Vamos que vamos, mano. Vamos atrás da galera aqui que a gente tá achando ninguém. Beleza, matamos aqui. O cara veio pra cima. Tive que dar um jeito nele ali, velho. Pular aqui, ó. É nóis, já era. Vamos ver se a gente matou alguém. Ninguém, velho. Que isso. Não, matamos sim, matamos sim. Matamos mais um aqui. Caraca, essa partida tá boa, hein. Essa partida tá legal, hein. Ah, morremos. Mas tudo bem, né, velho. A gente matou bastante, mano. Vamos ver quanto que a gente matou aqui na missão aqui, ó. Meu amigo, a gente matou muita gente, hein. Vamos, vamos, vamos novamente aqui. Não, não, velho. Não, não, deixa, deixa abaixo. Próximo vídeo eu faço essa missãozinha aí. E a gente pega aqui o Gold S2, mano. Eu quero pegar ele super saradinho em 5, né. Que ele deve ir até 5. E aí a gente testa ele aí, beleza? Tamo junto, galera. Surge ozão, beleza, mano? Espero que você tenha conseguido pegar todos os códigos aí, mano. Se você não conseguiu, vê o vídeo de novo aí. Que tá aí no vídeo, beleza? Já se inscreve no canal, compartilha o vídeo com todos os amigos. E é nóis, beleza? Deixa o likezão aí pra nós, que ajuda demais, né, mano. E é isso aí, velho. Faz um comentário da hora aí pra nós. E quem quiser salve, comenta aí embaixo que eu vou levar... Ah, eu vou levar. Vou levar pra grande, né, Alana? E eu vou dar um salve no próximo vídeo, beleza? Tô até bugado. Mas é isso aí. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Valeu, falou e fui. E aí